Boca de Voz na área, Pagoda Consciência, esse é o meu canal do YouTube, Boca de Voz Ver na Política, tá morando no Spotify, dia 6 de dezembro, vem aí a live do Pagoda Consciência, é 20 horas, hein? Todo mundo com cuidado, salve, amor! Dica não ao Dino Senado, Dino não, é zombar com a cara do povo, é muita escuridão e a bação, diga não, diga não ao Dino Senado, Dino não, é zombar com a cara do povo, é muita escolha e a bação, Dino é um grande clitino, foi o pior governo lá do Maranhão, levou o estado à pobreza, por isso é o mais pobre de nossa nação, apagou as imagens do 8 de janeiro, vai inocentar os amigos do ladrão, sabia de todos os fatos, devia ser peso por prevaricação, entrou no complexo da maré, onde nem entra nenhum caberão, local dominado pelo crime, Dino entrou sem nenhuma proteção, se virar ministro da corte, aí é o fim da nação, é mais um a favor dos bandidos e contra nossos cidadãos, é mais um a favor dos bandidos e contra nossos cidadãos, diga não, diga não ao Dino Senado, Dino não, é zombar com a cara do povo, é muita escolha e a bação, diga não, diga não ao Dino Senado, Dino não, é zombar com a cara do povo, é muita escolha e a bação, Diga não, diga não ao dia inocenado